Olá, Edvor Mendoza, o carismático apresentador, revelou o nome do seu primeiro filho durante uma participação no programa 2 às 10 com Cristina Ferreira. A expectativa em torno da chegada do bebê é evidente, já que Joana Marnoto, mulher de Edvor, está grávida. A tradição familiar posou na escolha do nome, uma vez que o bisavô, avô e o próprio apresentador criam o nome de Edvor. Cristina Ferreira, curiosa, questionou sobre o destino do nome na próxima geração. Ao que Edvor respondeu com entusiasmo. Vai ser, vai ser, Edvor, como é óbvio. A reação divertida da apresentadora, expressando que se fosse a esposa de Edvor, talvez não concordasse, foi seguida por uma explicação do apresentador. Ele esclareceu que a escolha do nome foi uma decisão conjunta entre o casal, que compartilhava a visão de dar continuidade a essa tradição familiar única. Ao finalizar a conversa, Edvor Mendonça destacou a harmonia da escolha, enfatizando que a tradição de nomear os seus filhos com Edvor sempre se revelou acertada. A chegada do rapaz fortaleceu essa tradição, tornando a escolha do nome ainda mais significativa para o casal, que também já definiu um nome para uma possível menina. Muito obrigada por assistir e comentar.